Deus faz. O templo dos anjos mostra. Dói, dói muito? E você? Caí do último degrau da escada. Quebrou o osso do pé? Quando é que foi isso? Foi no dia, no último sábado. Dói muito? Aproveita que vai acabar. Estenda as mãos para elas. Abre os olhos. Olha para a igreja. Diga assim, minhas irmãs, Deus criou essa manhã, para colar o osso quebrado. Para matar a dor e a enfermidade. Deus acaba de escrever com o sangue de Jesus a sua história de milagres. Essa enfermidade não existe mais em nome de Jesus. Crê nisso? Crê. Feche os olhos, feche os olhos. meu Deus e meu eterno Pai. Eu já dai Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pelo amor de Deus da glória, igreja. Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O poder da vida e o poder da morte está nas tuas mãos, meu Pai. Por isso, meu Pai, na autoridade, no poder do nome de Jesus. E revestido pelo dom de milagres. Espírito de milagres. Colo o osso quebrado e tira a dor em nome de Jesus 1. Cola os tendões arrebentados, a carne machucada, o osso quebrado em nome de Jesus 2. Colo o osso quebrado e tira a dor em nome de Jesus 3. Colo o osso quebrado e tira a dor em nome de Jesus 4. Colo o osso quebrado e tira a dor em nome de Jesus 5. Mata a enfermidade e tira a dor em nome de Jesus 6. Mata a enfermidade e tira a dor em nome de Jesus 7. Está curado no Jesus 1 Está curado no Jesus 2 Da glória Está curado no Jesus 3 Está curado no Jesus 4 Está curado no Jesus 5 Está curado no Jesus 6 Está curado no Jesus 7 Acabou agora? Acabou. Então anda normal. Não anda normal. Fica de pé e dá a grita de glória. Acabou? Vem cá as duas, vem cá as duas, vem cá as duas. Pelo amor de Deus. Fica um do lado da outra. Desfila na passarela da fé agora. Pula das cadeiras. Abra sua boca e dá a grita de glória. Glória a Deus.